A polícia pediu a prisão temporária de um suspeito de ter atirado contra torcedores rivais durante uma briga entre palmeirenses e corintianos em São Paulo. Um torcedor do Corinthians morreu baleado e outro ficou ferido. A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária de um dos torcedores palmeirenses suspeitos de causar a morte de um corintiano e deixar outro ferido durante uma briga entre integrantes de torcidas organizadas. Um segundo envolvido no confronto prestou o depoimento e afirmou que atirou para cima durante a confusão, o que, segundo a Polícia Civil, teria sido confirmado por imagens de câmeras de segurança. A arma desse homem foi apreendida e agora passará por perícia. A briga aconteceu em 30 de janeiro na região do Sacomã, na Zona Sul de São Paulo, dia em que Palmeiras e Santos disputavam a final da Taça Libertadores da América. Os torcedores do Corinthians, que estavam em outro local, mas um local próximo, realizando uma confraternização entre eles, souberam dos torcedores do Palmeiras. E a torcida do Corinthians foi ao encontro deles, no momento que começou a briga generalizada. Logo após o confronto, 22 torcedores foram presos, sendo um corintiano e o restante palmeirenses. Com eles foram apreendidos pedaços de madeira, barras de ferro e rojões. Todos foram liberados em seguida. O advogado do torcedor corintiano ferido na briga esteve na sede do DHPP. Segundo ele, o cliente teve o celular apreendido para apurar o envolvimento dele na briga. A Polícia Técnica da Polícia Civil vai declinar, se houve alguma combinação, sim ou não. Ainda está prematuro o encerramento desse processo. Meu cliente faz uma semana que teve auto-hospital lá, porém está bem, já voltou ao trabalho. Então, ele está na fase de recuperação. Agora, as investigações continuam para a identificação de mais um torcedor do Palmeiras suspeito de atirar contra os rivais.